Duaia de seus olhos! Bom dia que eu não consigo! Bom dia, que abençoe! Bom dia a gente, é lindo e Aninha Lucila, Aninha Mojita, Luiz Sanita, Luiz Sanita, Eugorinha Jesus, Pedrinha Richa, Aninha Messia Año e Rocinha Messina. Fim, fim, fim. E aí, a gente vai dar um... Bate. Beleza. Bate. 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 E aí Por favor, se você quiser... ...ou meu coração, com o meu coração, com o meu coração... ...não, não, não vou! Dois briga! Não, 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 não vou! Não! Só meu Deus, não tem falta de briga! Só com o meu coração! Não dá certeza! Não dá certeza! Viu... Não dá certeza! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Então meu nome é Aninha Obediente. Boa, então meu nome é Aninha Obediente. Sim, mas não vai comprar um pedaço do seu ar que eu morar aqui perto. A gente não vai comprar um pedaço do seu ar. A gente não vai comprar um pedaço do seu ar. Assim que eu vou fazer os pedidos não. Nossa, que lugar bonito. Parece que o lugar de Aninha está louco. Olha o anjo. E aí, Ancho, tudo beleza? Deixa entrar? O que você vai fazer? Não, não. É, Janinho. Pedrinho? Não, Janinho. Pedrinho ninguém assistiu. Calma, não. Pedrinho. É isso aí. Só um pouco mais alto. Pedrinho ninguém? É. Pedrinho. Não, não está lá antes. Caicinha, aqui está na sua parte. Não, está na sua parte. Se você não deixar entrar, eu vou bater em você, Ancho. Não, não, não. Mas está sim, minha mãe falou que está aí. Caicinha, eu sei que está. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Olha que lugar lindo! Será que é aquele lugar que aninha falou? Que é o freu? O anjo. Olha que lugar lindo. Eu sei que está aí, vem aí, se você me deixar, eu vou arrumar, vai dar de você. Eu sei que está aí, está aí, está aí, sim, está aí, o meu pai diz que o meu nome está aí, está aí, está aí. Quem gosta de um lugar, não é um baralho, um beijo no céu. Não, sei que o garilho, meu Deus, que o gar ladinho, tem eu lloro, que passa, o seuasons, o seu valor, da sua vida. Amém! Deus, 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 como está aqui na vida? Aaaaaaah, não vai para aí! Calma, 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 como meu nome está aí, Odô? Onde é sua nome? Meu nome é Dua Lia, Dua Lua, hein? Você não está aqui? Aaaaaah, quem pode, Jesus? Aaaaaah, Jesus! Aqueles que falam de Jesus, aqueles que ouçam o salão de Jesus quer, é na mão o rei do Israel. Por fim da vossa alegria, por fim da vossa revolução, aqueles que estão na mão de Deus e não abençoem, esse sim é na mão do rei do Israel. E a portada está dançando um e um e um. Mãe, eu tive um sonho tão bom, eu sonhei que eu estava no chão, um lugar lindo, que era muito, mas muito bom. Porque o monarco foi, mas não foi, mas não foi, mas não foi, mas não foi. E o monarco foi, mas não foi, mas não foi, mas não foi, mas não foi. Por que? Porque você tem que acessar a gestão, para o monarco de Jesus, tem que acessar a gente. A gente vai ter uma coisa que você quer, você quer ir mesmo. Quando eu vou fazer, eu passo para ela para ter o porquê, é a gente vai todo mundo por seu. Vamos!